É citada como descendente de Jesus. Olha lá, Mateus 1, Mateus 1, então versículo 1, Mateus 1, versículo 1, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E olha lá no versículo 5, Salomão, Verôde, Rá e Rá, Móis. Viu aí? A Bíblia é muito doida, não é não? Não é maravilhosa? Não é maravilhosa? Quando a gente olha a genealogia que Mateus faz, Mateus é um livro que é escrito prioritariamente para os judeus. Para falar de Jesus, para os judeus. Por isso que era importante essa lista de antepassados. Só que Mateus, ele foi muito ousado, o Espírito Santo o orientou a romper com a lógica da genealogia. Por quê? Como o povo judeu era patriarcal, hoje nós chamaríamos de machista. A genealogia geralmente falava só dos homens. Só dos pais. Mas, fulano gerou ciclano, ciclano gerou fulano, fulano gerou ciclano. Não aparecia a mulher na genealogia. Era só homem, era só homem a genealogia. O que é, é mais uma prova que o homem realmente é um ser burro. Homem é muito burro. Porque eu imagino que o homem tem muita inveja de mulher. Porque ser pai é muito bom, é a coisa mais maravilhosa do mundo. Mas só a mulher que sabe o que é gerar uma criança dentro de si. Então, se tem alguém que tem conexão direta com Deus, é mulher. Homem é de raspão. Porque a mulher que tem a possibilidade da geração. Precisa do homem? Sim. É importante o homem? Sim. Mas a mulher, a rigor, se você olhar o papel que a mulher tem, a genealogia deveria mostrar a mulher. Porque é da mulher que sai. A criança. Quando a minha esposa ficou grávida, eu tinha inveja terrível dela. E ela falava, se eu estou enjoada, eu estou também. Eu queria sentir aquilo que ela estava sentindo. Que a mulher é uma coisa da mulher, é uma coisa de invejado. Maravilhosa. Mas, nesse tempo aqui, o que você tem era uma genealogia escrita por homens para homens, e que só citava homens. Aí vem Moisés, vem Mateus, e ele cita quantas mulheres que ele cita na genealogia de Jesus. vai valer um carro zero agora. Eu ia dar um carro zero, mas você falou antes que não vou dar mais. Zero, bom, bom, você falou tudo bem. Cinco mulheres. Cinco mulheres são citadas na genealogia de Jesus. Como antepassadas de Jesus. Cinco mulheres. Então, não só ele citou, não citou só homens, o que era absurdo, como ele colocou cinco mulheres aqui mostrando que eram descendentes de Jesus. E essas mulheres estão aqui. Tamar, ela era estrangeira e prostituta cultural. Raabe era estrangeira e prostituta cultural. Bé de Sabeia era estrangeira, porque ela era entita, casada com o entita, né? O general de Davi e adulterou com Davi. Estrangeira, entita, adulterou com Davi. Ruth, era estrangeira, moabita. E Maria, que o pessoal fazia fofoca que ela era mãe solteira. Então, as cinco mulheres que foram citadas, não eram propriamente os melhores exemplos que o povo judeu esperava para estar na descendência de Jesus. e... Só mulheres com histórico sujo. Com o quê? Só mulheres com histórico sujo. Histórico sujo de acordo com a mentalidade do judeu. E aí, nós temos o primeiro evangelho aqui na ordem, porque o primeiro escrito foi Marcos. Mas nós vemos o Novo Testamento começar no seu primeiro capítulo, já dizendo uma coisa bem clara para nós. Minha gente, Jesus veio para romper com essa ordem que o mundo estabelece para nós. Jesus veio para dizer que esse mundo está errado e que nós devemos fazer tudo ao contrário do que esse mundo nos ensina. Porque essa genealogia, ela diz para nós com muita clareza que você pode ser pecador, você pode ser o que tem de pior para o mundo, você pode ter feito muita coisa errada, mas em Jesus há redenção. Gloramos. Ele inverte a ordem do mundo. No mundo hoje, o que é o mais comum a gente ouvir? A gente vê notícias sobre os presídios brasileiros que estão entre os piores presídios do mundo, as pessoas são tratadas piores do que animais nos nossos presídios, e a gente vê até crente falando, é, tem que jogar esses bandidos lá e esquecer, deixa eles se matarem, deixa eles morrerem. essa é a lógica do mundo. A lógica de Jesus é, nós temos que ir lá lutar para resgatar essas pessoas. O pior que a pessoa tenha feito, é a nossa tarefa, buscar a redenção dela, evangelizar o presídio. Hoje, os presídios brasileiros, mais de 40% dos presos, vem de famílias evangélicas. Cresceram numa família evangélica, geralmente nos lugares mais pobres do Brasil, e não tiveram condições, porque a nossa sociedade não dá condições, de saírem daquele mundo do crime. E aí, saíram fazendo barbaridade. Tem que pagar pelo que fizeram? Tem. Mas não do jeito que nós estamos fazendo de colocar pessoas numa condição pior do que o animal. e sabendo que por pior que seja o criminoso ou a criminosa, Deus tem uma proposta de redenção para ela. E não precisa ir o criminoso. Na nossa família, no nosso meio, no nosso trabalho, as pessoas estão precisando serem redimidas por Jesus. Por pior que seja, até aquele chefe que você tem. Sabe aquele chefe que você tem? Que você teve? aquele chefe que você queria aceitar o versículo até ele merece ser redimido. Se ele aceitar Jesus, se ele manifestar a fé, se ele manifestar aceitação da graça de Deus. O Evangelho de Mateus então cita a Ab e essas cinco, essas outras quatro mulheres para deixar bem claro que olha, vocês que são judeus, saduceus, fariseus, erodianos, sinédrio, todo mundo que manda aqui nessa terra e que crucificaram Jesus. Eu quero dizer para vocês que de acordo com a lógica de vocês, o sangue de Jesus é impuro. E é o sangue impuro de Jesus que santificado pela graça de Deus nos traz a salvação. Ele inverte a ordem. E aqui está a Ab uma grande heroína da fé sendo citada nessa genealogia. E aí nós percebemos voltando lá em Tiago a diferença do que que é uma fé mental, alguns chamam de fé doutrinal, quem estuda na faculdade de teologia de vez em quando deve encontrar um pouco dessa fé doutrinal, o que que é a fé doutrinal? Hein, Silas? O que que é a fé doutrinal que vocês encontram lá na faculdade de teologia de vez em quando? é aquela pessoa que sabe tudo da igreja, sabe tudo de vida, mas não é crente. Não tem uma fé frutífera. Você fala horrível com ela assim, vamos orar, vamos buscar o senhor, que isso, não, já passou, isso aí não existe. Ah, eu preciso me arrepender, eu preciso me quebrantar, imagina, isso aí é gente que sabe tudo de bíblia, sabe tudo da história da igreja, sabe tudo de filosofia da igreja, mas que não tem a experiência com Deus. Essa é a fé mental, a fé doutrinal, é uma fé imperfeita, ela não duvida que Deus existe, ela não nega que Deus existe, mas é uma fé que não age, ou é uma fé que age de forma contrária à vontade de Deus. É a fé dos demônios. Por isso que eu falo que vocês tomem muito cuidado com pessoas que têm muito título, gente que tem mestrado, doutorado, essas coisas, toma muito cuidado, porque a Bíblia diz assim, são poucos os que estão ocupando esses lugares de saber, de conhecimento, de poder, que foram chamados para realmente viver a fé. Então, às vezes, você encontra a pessoa que sabe tudo, mas não está vivendo a fé, não está dando testemunho, não busca o Senhor, não ora, é a fé mental, fé doutrinal, essa fé que não age, não gera obra, ou age de forma contrária à vontade de Deus. E do outro lado, que é o que o Tiago contrapõe, essa fé morta e a fé viva, a fé que vem pela experiência da graça de Deus. Nós só sabemos que alguém realmente tem essa fé baseada na graça de Deus quando ele anda com duas marcas, dois tipos de ações, atos, ele tem, ele ou ela tem atos de piedade, atos de misericórdia, é igual duas pernas de pau, se você tiver só uma perna de pau, você não vai andar direito, nem conseguir pular, você não vai conseguir, são como duas pernas que vão te levar adiante, atos de piedade, o estudo da palavra, a oração, o louvor, o quebrantamento, a adoração, buscar o Senhor, o jejum, são atos de piedade, e você tem os atos de misericórdia, os atos de misericórdia são os que nos levam a ajudar os outros, então, quando eu vi aqui organizando a doação dos alimentos, a cesta básica, para ajudar pessoas que estão carentes, estão com fome, atos de misericórdia, quando a dona Eunice está lá, liderando com a creche, nós estamos ajudando 120 famílias, 160 famílias, acolhendo as crianças na nossa creche metodista, atos de misericórdia, quando você sabe que um irmão está passando necessidade, e você vai lá e ajuda esse irmão, ato de misericórdia, então, o ato de misericórdia, é aquilo que nos coloca em contato com o outro, e é o momento que Deus se manifesta, é sair de si mesmo, amar o outro com as suas imperfeições, exercitar compaixão, tanto individual como igreja, então, nós como igreja, temos a creche, quer falar? Fala aqui. Bom dia a todos. Professor, então, nesse caso, traz o certo sofrimento, porque se você vai ajudar o outro, igual eu vejo, porque às vezes as pessoas falam, nossa, mas você está se criticando, você está, na realidade, você está fazendo o outro, um certo cansaço, um incômodo, para você, porque eu poderia viver aqui muito bem, com a minha família, cuidando dos meus filhos e tudo mais, está tudo bem, e, por exemplo, algumas vezes até da família que a gente se dispõe a ajudar, a gente acaba sofrendo, porque a gente envolve, então, nesse caso, eu queria que você explicasse assim, um resumo, e resumo é isso, então, se eu não faço isso, não coloco no lugar do outro, e traz sofrimento, não tem como, então, eu não sou, no caso, cristão, da forma que Deus quer, então, se eu estou no cocodil, se eu estou de tudo ótimo, então, e não estou sofrendo pelo outro, ele não tem como, você sofre, talvez você tenha que trabalhar isso para o sofrimento, então, eu estou no papel de cristão, então, há muitos, muitos evangélicos, então, não estão dentro desse, é isso que você falou, e estão precisando, então, converter, de novo, né, é isso, é isso, é isso, é isso, exatamente isso, a fé cristã, para não ser uma fé morta, ela pede atos de piedade, e atos de misericórdia, atos de piedade, estudo da palavra, oração, jejum, louvor, adoração, quebrantamento, tudo bem, atos de misericórdia, eu tenho que ajudar os outros, na medida da minha possibilidade, eu posso ajudar com dinheiro, eu tenho que ajudar os outros, não, eu posso ajudar com trabalho, eu vou lá ajudar com a mão na massa, eu tenho que ajudar os outros, eu tenho que caminhar em direção ao outro, ainda que isso me seja incômodo, e vai ser incômodo, a Bíblia fala, você tem que chorar com os que choram, não abrir mão de ninguém, então, se a fé, não tem atos de misericórdia, ela é uma fé morta, porque nós temos que ter uma fé que gere obras, e a fé racional, a fé racional é a fé morta, essa fé mental, eu sei que Deus existe, mas eu não tenho obras para apresentar, de onde vem essas obras? Bom, primeiro, eu tenho que ter um ministério na igreja, pelo menos um ministério, eu tenho que ter uma responsabilidade na igreja, olha, a minha responsabilidade é limpar o altar, ótimo, a minha responsabilidade é decoração, ótimo, a minha responsabilidade é cuidar da mesa de som, ótimo, não, a minha responsabilidade é cantar os hinos, ótimo, uma responsabilidade pelo menos você tem que ter na igreja, você tem que fazer uma coisa na igreja, eu fico lá no estacionamento orientando as pessoas a entrarem e a saírem, ótimo, tem que ter um ministério na igreja pelo menos, pelo menos um, e segundo, você precisa praticar obras de misericórdia, de se envolver com isso, ah, como que eu faço para ajudar na creche? Como que eu faço para ajudar na parte social? Dos alimentos, visita, entrega de cesta básica, como que eu faço? Ah, como que eu posso ajudar alguém da minha família que está necessitado da família da igreja, uma irmã que está precisando estudar, um irmão que está sem sapato, um irmão que está sem casaco, como que eu vou fazer e me mobilizar para exercer esse ato de misericórdia? E nós, metodistas, para nós, isso é muito caro. O metodista, desde a sua origem, ele é conhecido por isso. É por isso que a igreja metodista tem hospitais em muitos países maravilhosos, porque atuou na área da saúde. por isso que a metodista, a igreja metodista, tem mais de mil escolas espalhadas no mundo inteiro, porque por meio da educação se exerce o ato de misericórdia, as bolsas que são concedidas, o apoio e a orientação espiritual que é dado às crianças. Uma vez, Nelson Mandela, já, às vésperas de sair da prisão, Nelson Mandela ficou 28 anos preso, perseguido pelo regime do Apartheid na África do Sul. E Nelson Mandela, quando foi preso, ele era muito muito duro, era um líder guerrilheiro, pegava em armas, era um homem perigoso, Nelson Mandela. E na cadeia, ele começou a meditar, começou a ser visitado por pastores, e ele relembrou a sua formação com bolsa em uma escola metodista. Lá na África do Sul, na África do Sul, os negros não podiam estudar nessa época. E a igreja metodista estava lá, junto com a igreja anglicana, implantou uma escola que trazia os negros para estudar, contra o regime. E ele estudou nessa escola com bolsa. E ali, ele aprendeu uma coisa muito importante nos cultos, nas assembleias, na escola, que ele aprendeu a importância do perdão. E quando ele estava no meio do período dele na cadeia, ele falou assim, a única possibilidade que nós temos de transformar esse país, a África do Sul, é pelo perdão. quando nós virarmos o jogo, e nós vamos virar o jogo, os brancos são uma minoria, os negros são uma maioria, quando nós tomarmos o poder, nós vamos ter duas opções. Ou fazemos como Moçambique, fazemos como Angola, e vamos nos vingar de tudo que os brancos fizeram, e vamos ter uma guerra civil. Angola teve guerra civil por 35 anos, Moçambique teve guerra civil por 36 anos, até hoje você vai lá, não tem nenhuma infraestrutura quase, porque foi tudo destruído pela guerra. Ele falou não, ele se juntou com o bispo Desmond Tutu, quando eu saí da cadeia, quando eles gritarem vingança, eu vou gritar perdão. Ele ganhou o prêmio Nobel da Paz. E ele em todos os seus discursos dizia, eu aprendi em uma escola metodista a importância do perdão. Então, o exercício que a Igreja Metodista tem nas obras de misericórdia é muito grande. E nós como membros temos que ter esse exercício também, que é um exercício de compaixão. Então, é incômodo? Sim. Mas nós temos que ter uma sensibilidade, um olhar ao nosso redor. E se você tem dificuldade, fala assim, olha, eu não sei, essa pessoa veio me pedir ajuda, não sei se ela está me enganando ou não está. Não é ser ingênuo. Procura o pastor, procura a sociedade de mulheres e fala assim, olha, eu quero ajudar. Eu tenho dúvida se eu consigo ajudar pessoalmente, mas eu posso ajudar por meio da sociedade de mulheres, eu posso ajudar por meio do pastor da igreja, eu quero ajudar a creche, quero ir lá fazer uma visita, quero abençoar as crianças, quero dar comida, obras de misericórdia. E é por isso que nós estudamos hoje, que a fé, para ser uma fé viva, ela tem que ter esse exercício. atos de piedade, atos de misericórdia. Os dois caminham juntos. Para gerar frutos e para que nós possamos, assim como Raabe, poder ser lembrados pelo nosso legado, por aquilo que a gente fez de melhor. E ontem, por volta de dez e meia, perto da minha casa, eu já estava até dormindo. Aí isso deu uma confusão, quando eu vi me escolher a casa lá de fora, e eu fui ver, era um taxista que estava sendo assaltado por dois rapazes, e os malandro lá perto de casa conseguiu pegar um deles. e um escapou e o outro ficou na mão deles. E eles começaram a fazer justiça com as próprias mãos. A pessoa bateu tanto nesse rapaz, tanto, que eu saí, vi, e eu comecei a chorar. Aí o meu marido começou a olhar para brigar comigo, falou, por que você está chorando? Ele estava assaltando o taxista, poderia ter batido nele e tal, mas o rapazinho estava apanhando tantos, 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 que eu senti o fericórdio pela vida dele. Aí o meu marido entra, entra, se eu consigo ver isso, então entra. E eu entrei e comecei a olhar pela vida desse rapaz. Comecei a pedir a Deus para que ele se arrepende, para que ele se arrependesse, né? E que ele conseguisse sair dessa vida, porque aí o meu marido viu que eu estava naquela situação, chorando muito e tal, e ele falou assim, eu sei que a gente, achando que eles devem fazer justiça para ficar sobre a ciência. Mas ele errou, aí eu falei, eu sei que ele errou, mas Deus pode ter o fericórdio da vida dele. Então, naquele momento, eu fiquei tão ansia, eu senti amor, eu senti amor pelaquele rapaz, por ele ter errado, eu falei, gente, eu tenho que orar para a vida dele, quem sabe, Deus tem o fericórdio, ele se arrepende, ele não mete para ele então, eu acho que esse é um ato de piedade, esse é ato de piedade, você orou, ato de misericórdia seria você chegar lá hoje, tentar descobrir quem é, e ver se consegue ajudar, alguma coisa física, material, apoio, também não é um ato de... A oração é ato de piedade. Eu estive lembrando também, na minha emocional, esses dias, eu estava meio louco, se sentir que essa fé racional, e essa fé, que o senhor falou, eu vejo que ela nos leva muito ao legalismo, a gente acaba sendo um legalista, e eu estava vendo um texto, e eu falo o seguinte, eu disse assim, tem dúvidas, o teu corpo, o senhor falou, já não me conhece, são filhos mestres, e não inteligentes, são sábios para o mal, e não sabem fazer o que é. Legalismo, é sempre quando a gente acha que é melhor que alguém. Atos de piedade, atos de misericórdia, é o que essa missão de hoje nos ensina. Será que faz? Eu quero perguntar, pode lá. Até no meio da nossa família, a gente pode, é sempre que pode, né? Sem a família, né? Sim. Porque isso, isso nos fazê-lo. Primeiro você olha na sua família, na sua vizinhança, na sua igreja, e depois, vai para os outros. Porque está todo mundo precisando. Eu acho assim, é melhor você fazer certas coisas, e não contar. que a gente não fala do caminho esquerdo e faz a direita, não deve saber. Então, se você pode lidar, lidar em algum outro, assim, não divulgar, eu acho melhor, porque eu vou dar vantagem. Isso está no evangelismo. Não é? É, essa é a orientação bíblica. A arte do misericórdia, quanto mais discreto, melhor. Uma vez, na igreja onde eu estava, tinha um irmão, que todo ano a igreja fazia uma oferta de, de, missionária, né? Para o tempo, para melhorar o tempo e tal. E esse irmão, no ano, ele doou 10 mil reais, no outro ano, ele doou 15 mil reais, no outro ano, ele doou 20 mil reais, e ninguém sabia quem era esse irmão. Todo mundo sabia que tinha tido uma oferta de 15 mil reais, naquele ano, mas ninguém sabia porque ele pedia segredo absoluto. Tinha gente que queria até saber, para eles pegaram emprestado, né? Porque o cara poderia dar 15 mil de oferta, eu vou lá pegar emprestado, né? Com ele. Ninguém sabia que ele estava doando. E tinha um outro irmão, que ele doava 50 reais, 100 reais, mas assim, ele doava 9 horas da manhã, 50 reais, meio-dia, a igreja inteira sabia que ele tinha doado 50 reais. Ó, dei 50 reais hoje o pastor. Quer ver o que ele vai fazer com o meu dinheiro? Ó, 50 aqui, ó. Joguei a onça aí agora. 50 não, pastor aí, ó. Vamos ver se esse negócio vai andar, hein? Misericórdia. Você entende a diferença? Então, óbvio de misericórdia, quanto mais segredo, melhor. Vamos ter uma palavra de oração para nós encerrarmos. Vou pedir a nossa irmã para nos conduzir nessa oração. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui aprendendo a tua palavra, nós agradecemos, abençoamos o professor Luciano, a sua vida, a sua família, e todo o ensinamento que ele trouxe a Deus. Em nome de Jesus, fala sobre misericórdia, sobre a tua habilidade. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, eu te agradeço por tudo, pelo estudo, por essa manhã, pelas nossas vidas, que o Senhor continue nos enchendo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Abraça bem forte quem está perto de você, fala assim, misericórdia. Amém. Amém. Amém.